Olá pessoal, a pressão mágica, a técnica, as mágicas, se eu não for o único aluno, agora tem um joelho no museu. Joelho. Joelho. Vocês estão pensando que aqui é um pilares, né? Não dá para lá, então. Seguinte, estão pensando que é uma... uma sala de terapia, não é? Reabilitação. Não é a reabilitação, não. São cinco momentos de 90 a 100% que não ia muito dar com o seu segundo pico, né? Esse segundo pico aqui está frio dozíssimo. Para de uma área, para daqui e para ali. Um ataque no terreno humano. Aí, a Luana passou. Qual que eu posso dar um passinho para lá? Foi que tomou, né? Ataque leve para a bandeirada no terreno humano. Um descanso. Um combo. Ataque no plano com subida, que é o fogo da arma. Ele coloca o meio com vocês. Subida. Subida. E tiro. Tá?